Após alguns anos de retração e estagnação, as estatais voltaram a crescer em 2016. As ações na Bolsa de Valores da Eletrobras, companhia do setor de energia elétrica, por exemplo, cresceram 250% no ano passado. A valorização da Petrobras no mercado passou do 100%. Esse processo de consolidação das empresas, de redução do endividamento, melhoria da rentabilidade, tem sido reconhecido pelo mercado e nós vemos que há uma importante valorização das principais ações das empresas estatais. O Brasil tem hoje 154 empresas estatais, sendo 48 controladas diretamente pela União e outras 106 subsidiárias. A Petrobras ainda é a maior estatal do país, seguida pela Eletrobras e o Banco do Brasil. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Planejamento, o endividamento dessas empresas vinha crescendo nos últimos anos, mas foi interrompido em 2016. A Eletrobras teve um lucro de 3,5 bilhões de reais no ano passado contra 15 bilhões de prejuízo no ano anterior. Já a Petrobras reduziu a sua dívida de cerca de 35 bilhões em 2015 para 13 bilhões no ano passado. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, destacou que as ações do governo neste ano vão ser voltadas para a retomada do crescimento do país e para a estabilização da economia. Vamos dar continuidade ao trabalho que temos feito de contribuir para a condução da política fiscal, buscando o ajuste das contas públicas, buscando estabilizar a economia brasileira, para que a gente possa retomar o crescimento.